Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Fala galera, Sam aqui com vocês e... Bem-vindos de volta no Overwatch E se você tá gostando não se esqueça de explodir esse like Estou com um soldado do 76 Oh, da onde que chegou esse maluco aí cara? Achei que era amigo Beleza, beleza, beleza Não, tá tranquilo, tá tranquilo e tá favorável Vamos embora Pela esquerda Vamos nas costas deles A gente tem que passar galera, a gente tem que passar Morreu Morreu, 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 morreu Vamos embora, vamos embora, vamos embora Ui ó, revive, revive, boa, boa mostra Luz Vamos lá, vamos lá, time bom hein O time tá indo bem galera, o time tá indo bem Tá muito bom o time 93% pra... Pegamos, 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 pegamos Boa time Boa time Que que foi isso, tem quem que tava atrás de mim Boa moça, boa 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 Escolha Morreu Meu Deus Meu Deus Cara, essa moça Essa moça Caraca cara Ela matou nós dois velho Não sou mais tão jovem Quando ela tá colada na gente, ela é um repower hein cara Assímetra Assímetra Não estamos avançando é? Só pra lá Vai fora Abraço Boa Não é, sinta nada cara Falou pra você Bora na time Time muito louco velho Opa, só sai daí galera, só sai daí Grande abraço Grande abraço Falou Falou moça Caraca Caraca Que time louco hein Que Time louco Winston e Mercy fizeram um trabalho muito bom mesmo Muito bom mesmo Ah, mas aí eu matei Eu tava matando ele cara Não sei quem que eu ia votar velho Não sei quem que eu ia votar Os dois fizeram um trabalho muito bom Mas a moça me reviveu a gente muito cara Muito, muito, muito bom Que medalhas que temos? Todas Não, mentira Tempo de objetivo eu não tenho Nível 24 Uma caixa pra nós Cara 5 abate de objetivo Dano causado 5.059 5.059 Vamos agora Temos que defender Galera Temos que defender Pra defender Nossa Não, não Não dá certo Isso aqui não dá certo Porque quando sai um do outro time Acaba a partida Não dá certo Ah Olha Esse skin é bom Eu faço o que é preciso Já achou outra partida pra nós Vem galera Vambora Vem pau Galera Isso aqui tem que conquistar o ponto Tem que conquistar o ponto Vamos de ir outro ponto então Eu tô indo pelas costas deles Hein galera Eita Beleza Beleza Estão tomando o objetivo Ah Olha o cara O cara nosso tá aí cara Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Bastinho tá bom Bastinho tá bem posicionado Galera Vamos lá soldado Soldado 76 Vou lá Botar uma energia pra eles Morreu Mata a curandeira deles Ai 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 Equipe Estou curando aqui Cai fora maluco Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Prendo pela direita Cara Não 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 Como assim Velho Não temos nenhum healer Velho Não temos nenhum healer Cara Eu vou acabar com a raça deles Cara Caramba Ela teve a cara de pau De vir me congelar E me matar Velho Esse do quaco aí Cara Nossa Todas em cima de mim Cara Todas em cima de mim Bastinho tá se arrumando É porque não temos healer Bom Cara Esse Esse Lúcio aí Ele não healer muito não Mas a gente tá ganhando já JJ Negócio Só chegar lá E Isso é o melhor Que você consegue fazer Vamos Squash Perfeito Morre Desgraça Morreu Morreu a desgraça Morreu Cara Morreu Morreu Agora O resto da galera Tem que pegar Morreu a desgraça Da congeladora Deixa eu entrar cara Meu Deus Que bagunça Cara O Bastion tá lá atrás Não fazendo nada Cara Não tá fazendo nada Velho GG Vai ter prologação Primeira rodada Não Nem prologação Velho Ah Bastion Tá de sacanagem Bastion Amigos Eu serei o seu escudo Eu adoro as montanhas E vou poder fazer um escudo É melhor trocar Hein cara Quatro Três Dois Um Voltada Dois Carture Objetivo Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Morre 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 Meu Deus, cadê o time, velho? Bom, pelo jeito baixo Tá fazendo trabalho bom, cara Bora lá Fiquem atrás de mim Esse aí é nosso, hein Esse aí é nosso, hein, galera Boa time, boa time Tô morrendo, cara Fiquei lá, ir lá e voltar Senão eu vou morrer, cara Boa, 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 moleque Alô, cara Nossa senhora Tô destruindo Uh, time Boa, time Caraca Essa parte que é meio complicada, hein, cara Vambora, 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 vambora Não venha parar Não venha parar Nada não, Farah Nada não, nada não Nada não, nada não Falei com você nosso agora Deixa eu carregar o escudo Mete embala nela, cara Mete embala nela, velho Pronto Eles pegaram baixo Tem, cara Toma aí, toma aí Toma aí Morre, cara Nossa senhora Ah Tava com o Healer atrás Mas afastei eles pra caramba ali, cara Fiz muito trabalho ali com ele Ah, não, não, não Não deixa, não deixa, cara Não é possível isso, velho Boa, boa, boa Não deixem avançar Eu tô junto, cara Eu tô junto, galera GG GG, cara Toma aí Uh Aí sim, galera Aí sim O que que ele fez? Esse laranja aí, cara Nossa, nossa Arrebentou todos eles, cara É isso aí, galera Se você gostou Não se esqueça Deixar seu like Adicionar seu like Deixar o comentário A gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou Abraço E seja feliz Don't stop A gente se vê no próximo vídeo